Irmãos, que a paz de Cristo esteja conosco, dando continuidade ao projeto Semente de Luz, hoje vamos falar da mensagem traída do livro Pão Nosso, no capítulo 163, ditado pelo Espírito Emmanuel, que tem a psicografia de Francisco Cantillier. O título é Agradecer. É uma carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, e tem o título de Sede Agradecidos. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes que somos, estamos sempre interessados em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém para a disposição de ministrá-las. Muitas das vezes esquecemos que todos somos filhos do amor, filhos de Deus, que é a perfeita harmonia geradora da vida. Entender isso é fundamental para a nossa evolução espiritual. Esse sentimento é para que tenhamos uma especial disposição para ministrar a nossa condição de aprendizes do Evangelho. Assim, ter essa percepção é o imperativo diante da nossa vontade de cumprir o destino do Espírito imortal que somos. Enfim, acreditar na força que há em nós. É no poder divino que nos permite caminhar, respeitando nossos limites com paciência. É por isso que devemos olhar os recursos espirituais, não apenas em sua movimentação comum, conforme aplicamos ao sistema de ordem material. Ou seja, olhamos sempre o aspecto material e esquecemos os recursos espirituais. Pergunta fundamental nessa mensagem. Como entender esses recursos espirituais? Ora, Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. E como cristão, nós possuímos todos os recursos espirituais que precisamos para cumprir os desígnios de Deus em nossas vidas. Há uma história que ilustra essa situação, contada por um rico homem de negócios que morava na cidade de Londres, na Inglaterra. Ele estava à procura há muitos anos pelo seu filho, que estava desaparecido. Uma tarde, quando se preparava para embarcar para Londres, avistou um homem esfarrapado, roupas sujas, implorando dinheiro de passageiros ao longo da plataforma da estação. Seu primeiro impulso foi para evitar o mendigo, mas havia algo estranhamente familiar nele. Quando o mendigo se aproximou e perguntou se ele poderia lhe dar algum dinheiro, o empresário percebeu que tinha encontrado seu filho há muito perdido. Com lágrima nos olhos e alegria em sua voz, ele abraçou seu filho chorando. Algumas libras, tu és meu filho, tudo que eu tenho é seu. Muitos de nós ainda somos cristãos, ignorantes, negligentes, diante dos nossos recursos espirituais. Somos filhos de Deus, mas vivemos como pobres espirituais. Paulo enfatizou isso nessa sua mensagem. Ele enfatizou sua capacidade, a nossa capacidade, e ele declara. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e Deus suprirá todas as nossas necessidades. Todas as bênçãos que receber, seja material ou imaterial, tem Deus como fonte. Como cristão, possuímos todos os recursos espirituais que precisamos para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. A chave para o progresso espiritual é aprender a aplicar o que nós temos, não buscando mais. Família, trabalho, prova, expiação, dor, sofrimento, enfermidade, saúde, amigo, inimigo, alegria, tristeza. A situação financeira, situação financeira, são alguns exemplos motivos de agradecer. Qualquer coisa, por ser a razão para agradecer ou reclamar. A depender do ponto de vista. A gente costuma reclamar de tudo. Quando chove, reclamamos do mau tempo. Quando faz sol, reclamamos porque está quente. Quando é noite, gostaríamos que fosse dia. Quando é o dia, nós incomodamos pelo desejo de que a noite chegue logo. Tudo, sem exceção, parece ser motivo para nós reclamarmos. Poderíamos continuar escrevendo uma página ou um livro inteiro, elencando motivos de reclamação. Vamos fazer o contrário? Agradecemos por tudo, até pela dor que nos atinge profundamente. Bendita é a dor, ela é a grande sinfonia que acorda os corações humanos para a vida eterna. É importante, sim, avaliarmos para melhorarmos o que for indispensável a caminhada evolutiva. A reclamação, pelo contrário, não tem propósito útil. Apenas o da lamentação que deixa transparecer o nosso azedumo. É como aquela expressão do ditado popular. Quando não formos felizes em alguma afirmação, perdemos a oportunidade de ficar calados. Vamos assumir o compromisso de agradecer pelo menos uma vez em cada período do dia. e especialmente nesse ano que se encerra. Que foi o propósito de estabelecermos as nossas relações diante dessa pandemia. Assim chegaremos à conclusão de que a vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Agradecer, meus irmãos, faz bem a saúde a cada um de nós. Porque vamos sentir mais aberta a sintonia com o plano superior da vida. Agradecer nos torna felizes, pois aprendemos a enxergar novos horizontes e os nossos olhos brilham mais, identificando-nos com o belo, o bom, o útil. Agradeçamos pelo bem e pela oportunidade de melhoria, pela prova e pela expiação, pela bênção do trabalho e pela libertação. Nós vamos encerrar esse vídeo. Agradecendo a Deus pela vida e a Jesus pelo ser o nosso Mestre. Pelos ensinamentos que recebemos, não apenas com palavras brilhantes, mas sentir a grandeza dos seus gestos, luz e os benefícios recebidos. E mais, tudo feito de forma com os tesouros da vida que nos foram entregues, que são para todos. Mais uma etapa concluída. Mais um ano que se passou, e que todos tenhamos conseguido aproveitar tudo de bom que nos foi oferecido, esse ano que se encerra. Desejando a paz de Deus e a paz de Jesus, que é o nosso Mestre. Que possamos encontrar o nosso caminho, e que este caminho seja trilhado com muita fé. Acreditar nesse sentimento, capaz de transpor obstáculos e sermos felizes. Coragem para assumir e enfrentar as dificuldades. Perseverança para jamais desistir. Esperança a cada novo dia, novos horizontes. E que a Mãe de Deus nos guie em essas resistências. Agradecer pelo ano que passou e desejar harmonia, saúde, alegria pelo ano de 2021 que se inicia. Porque nós somos especiais. Feliz ano novo. Muita paz a todos. Eu muito obrigado. Muita paz a todos.